E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Se eleve a vida só E sou teu, não tô só E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória